A Ana Campbell aí mandou há um tempinho, já desculpa até Ana, eu vi que você mandou, mas é que não tinha brecha no momento. Ela mandou, cresci nos Estados Unidos, sou o Cloud9 forever, porém desde 2014 acompanho o CBLOL. E ainda mais hoje que moro no Brasil, o CBLOL falta a hegemonia de times pra ficar interessante. Uma mera opinião de uma mulher monodários, gol o Cloud9, monodários. Hegemonia. Monodários então faz muito com o Darshan, que também era a Darius. Ah, tô ligado aí, Ana, já foi no time. A hegemonia tá próxima. Tá próxima. Será? É que assim. Inclusive a pergunta do Alobos aqui agora. Quantos splits direto precisam pra uma hegemonia? Splits quatro, eu acho. E aí ele manda exatamente isso, Alobos. O Loud tem o tri esse split ou é meme? O que acha? Cara, é que o script está sendo seguido novamente. Eu acho que eles ainda não estão no momento Loud, inclusive o Croc falou isso comigo no vídeo. Mas estão se organizando. Mas estão, exatamente. Palavras dele, palavras dele. Então o script está sendo seguido. Você vê que eu acho que não tá no Prime, mas ele de novo voltando pras regras dele, sabe? Vamos jogar do jeito que a gente sabe, seguir nossas regras e pá. Eu acho que é isso. É muito perigoso, porque todo mundo já vê. Ih, lá vamos nós. Perigosíssimo. Esse CBLOL, eu vou te falar que tá uma... Fora que a nota de corte vai ser gigante, porque como tem a Kabum 08... E a outra... E aí tem a Liberty 1-7... A Los Grande tá me perigando. A Los 2-6... Assim, a nota de classificação sobe muito. Então vai ser 10, 11 vitórias pra passar. Porque tem muito time perdendo muito, quer dizer que tem muito time ganhando muito. Então essa galera que tá na meiuca ali, tá ligado? Vai começar a dar uma pegada. Vai muito. E eu acho que alguns times estão conseguindo solidificar bastante o trabalho deles. A Loud, eu acho que tá nesse caminho. A PEN tá nesse caminho. A INTZ tá nesse caminho também muito bem. O Fluxo tem que me convencer ainda, mas eu acho que tá botando um pé lá, tá ligado? Eu acho que esses times ali... O Fluxo tem que manter. Porque assim, esse ano foi um ano que eu acredito que foi muito forte pro Fluxo. Não forte em resultado, mas assim... Em LOL, eles investiram muito no LOL deles. Investiram em line-up, mantiveram line-up, mandaram line-up pra T1. Investimento pesado. Sim. Então manter esse investimento no ano que vem é algo que também eu concordo com você, Chep. Eles se mantiverem, aí a coisa fica sinistra. Deixa eu abrir aqui o CBLOL 2023. Quer pegar a lista? É, pra ver mais ou menos aqui o rolê como é que tá agora. O rolê tá sinistro. Esse campeonato, ele pode não ser o mais disputado, mas ele tá sinistrado. A Red tá em primeira, então assim, pra mim o jogo deles já tá solidificado. Eu gosto dessa Red, eu gosto dessa Red. Me surpreendeu. Encaixou muito rápido, pô. É isso, essa foi a parte que me surpreendeu, foi o encaixe. Nossa. Porque potencial de explosão disso aqui era giga, né? Tipo, quatro Xuxos e uma Paquita, porra, mas... Não, mas encaixou muito rápido. Muito, 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 muito bom. Aí a gente tem a PEN, que também, pra mim, tá numa rota de desenvolvimento boa. Me preocupava muito a cabeça dessa PEN. Muito, muito. É, a gente conversou disso, né? Sim. Mas, porra, pra mim eles estão conseguindo colocar o pé no chão. Inclusive amanhã, no vídeo do meu canal, sai uma conversa com o Carioca e eu falei sobre isso, sobre a parte psicológica do time. E ele, com a resposta dele, me deixou muito... É, não digo nem esperançoso. Ele, assim, quando eu perguntei pra ele, eu esperava uma coisa mais tensa. Ou é que ele ia... É, que ele ia dar o... Ele ia... Professor, três pontos, graças a Deus. É, eu imaginava que ele ia ter a resposta. Tá ligado? Mas não, ele, tipo, ele foi sincero e ele foi um sincero positivo. Eu não senti que ele tava, tipo, engabelando, tá ligado? Então, eu acho que foi bastante positivo e, pra mim, o maior problema dessa PEN, realmente, a cabeça, se eles resolverem, esse time evolui bem. Fluxo é o que a gente acabou de falar. Eu acho que eles são um grande time. Eles têm muito potencial e... Você vê uma house dependência aqui? Quando o house vai bem, o time melhora em infinitos, tá? Eu não vou dizer uma dependência dele pra ir bem, mas quando ele vai bem, todo mundo consegue jogar muito melhor. De fato, seria um jogador que, caso solidifique mais as performances positivas, é muito importante pro Fluxo. E o INTZ é uma surpresa positivíssima, porra. Caralho, os caras têm um 5-3, isso não acontecia há milênios. 5-3 e mandando um bom jogo. E mandando bem, mandando bem, jogando bem demais. Os caras estão conseguindo corrigir os erros de split passado, né? Porque eles, split passado, mantiveram o time pra esse split ainda, identificaram os problemas e estão conseguindo corrigir. Os jogos difíceis estão vindo, eles estão batendo de frente. Então, a gente tá vendo o INTZ completamente diferente do que a gente tava acostumado a ver nos anos de franquia. Inclusive, vamos ter um papo sobre isso muito em breve também aqui no M23. Papo legal, esse aí é um papo que deu imperdível, na realidade. Aí tem a Lauducha, né? Aí na tabela da TV a Laud está atrás da Cade, né? Porque essa é a tabela do Mais de Esportes. E aqui na tabela da Wii que tá assim, mas basicamente é mínimo critério de desempate. Nesse momento não importa muito. Laud e Cade que também estão 5-3 igual Fluxo e INTZ. A Laud está nesse rumo de evolução pra mim também. Eu acho que eles estão encontrando o seu jogo. Estão muito bem, né? Começaram com aquela semana complicada, treinando só 3 vezes no dia. Depois na outra semana treinaram, na verdade, 3 vezes na semana. Aí depois eles treinaram, tipo, de novo 3 ou 4 vezes só. Mas estão recuperando o ritmo muito bem. Hot streak, só ganharam. Mas eles ainda não são a Laud do split passado pra mim. Ah, não, de jeito nenhum. Vivo Cade Stars, cara. Esse é o time perigosíssimo. Cara, é muito... Perigosíssimo. Eu não sei o que achar da Cade, tá ligado? Perigosíssimo. Porque eles são muito bons, mas ao mesmo tempo é um caos. Tem dois times perigosos nesse campeonato. Perigosos porque, assim, você não tem o que esperar. Beleza, eu consigo... De tudo que você falou, da Red até... Red, Pen, Fluxo, INTZ, Laud. Eu sei o que esperar. Tem dois times que eu não sei o que esperar. Que pode vir de diversas formas. Vivo Cade é um. Cada semana foi uma loucura. Tipo, uma semana 2-0, semana 0-2, semana... Mude lá em cima, semana mude embaixo. E a outra é a FURIA. Que aí eu não sei o que eu espero, mas justamente porque eu não sei o que vai acontecer no segundo turno. É. Porque são desafios diferentes. No caso da VK, seria muito pra... Eu acredito, pra encontrar a linha deles. É. Tipo, uma linha... Eu acho que a Vivo Cade não tem um lastro. É, então, justamente... Sabe, tipo, um cara... Tipo assim, ah, na hora que tá maluco, a gente começa a jogar desse jeito e vai pra cima. É, não. Tem vezes que, sei lá... O Guigo tá performando um absurdo. De vez em quando, meio que esquecem do Guigo. O Guigo também não... Mas isso é com todos. Eu falei do Guigo só por causa da primeira lane. Mas do resto, é exatamente assim que funciona pra todo lado. Eu gosto dos drafts da VK. São drafts que me agradam. Eu vejo que tem muita personalidade. Eu mesmo me corrigindo, eu acho que a bot lane vem mantendo uma constância nas últimas rodadas. Nas últimas três, quatro rodadas. É, o ponto seguro dessa line-up. É, eu acho que sim. É a calmaria da Tormenta, né? O ponto seguro dessa line-up é a bot lane. O Trigo tem jogado muito bem. Especialmente. Melhorou. Ele ganhou dois MPs seguidos, se eu não me engano. Sim, melhorou. Melhorou bastante. E assim, da VK é mais achar justamente essa linha. A FURA é um pouco diferente, né? A FURA é uma questão de realmente reencontrar aquele ímpeto no começo do campeonato. Porque meio que o que eles estavam fazendo era uma maluquice também. Temos respostas malucas pra tudo. Mas todo time de novatos, por assim dizer, bem entre aspas, passa pela fase de amadurecimento que eles estão passando agora. Vai ter oscilação. Eu acho que esse é o ponto aqui. Eu acho que essa FURA, ela não pode viver pra sempre no... Só jogamos com loucura. Eles precisam de estabilidade, precisam de meta. O meta tá aí por causa disso, sabe? Você ter um pocket pick, você ter uma escolha louca ali, às vezes, funciona muito bem. Mas eles precisam, acho que, dessa maturidade, né? Dessa constância que eles estão aprendendo ainda. São cinco jogadores muito jovens de idade. É o time com média de idade mais baixa do CBLOL. Apesar de você já ter um Tuts ali, que já foi campeão na Kabum. É novo ainda, né? Ele é jovem também. Então é uma equipe que tá aprendendo muito sobre o competitivo ainda nesse momento, sabe? Eu não vou lembrar, acho que foi contra a Cade. Foi um jogo que eles perderam de Belvedo e suporte. Foi esse ano passado. Foi contra a Cade. Esse jogo, quando eu assisti, eu tava assistindo com, acho que os meninos do Academy. Aí eu falei, pô, agora eles vão dar uma... Acho que esse jogo aqui vai dar uma descida na... Não, foi contra a NTZ. Foi contra a NTZ. Foi contra a NTZ. Esse jogo vai dar uma descida na ideia de loucura. Ali você estabelece que nem sempre a loucura vai dar certo. Mas assim, a partir de agora na tabela, já começa... Chegou na fúria pra baixo, aí é muito preocupante. E eu vou te falar que é preocupante, chefe. Porque, não pela situação dos times. Isso obviamente é preocupante. Mas, se vocês acharam que essa janela do meio do ano foi uma janela perigosa, a janela do ano que vem... Nossa senhora, não vai ser a janela. Vai ser um portão, uma ponte levadiça, pô. É porque assim, dos três últimos... Eu acho que a parede cai só. Vai cair a parede inteira e aí todo mundo... Vai todo mundo se refazer. Os três últimos ali, beleza. A Liberty veio com a proposta Academy. Mas mesmo essa proposta já tá há um ano. Não sei se eles vão manter. Talvez eles voltem na pegada, né, de... Não, faz um ano no fim do ano, você disse. É, faz um ano no fim do ano. É, mas eu acho que... Não sei se eu tô viajando, mas acho que o plano era esse. Pega a molecada, vê quem realmente tem valor pro projeto deles. E aí faz as contratações pontuais pra fechar time. Tá longe ainda, mas assim, chute do chute. Eu acho que ano que vem vai ser o ano menos coreano do CBLOL. Tem uma possibilidade muito grande. Eu vi muita gente comentando justamente isso, Chep. Você tá 100% certo. Não, é porque a gente passou por algumas decepções... Asiáticas. Recentes consecutivas? É, eu acho. Pois é. Mas a dupla laranja ali tem uma diferença. Que a dupla laranja, principalmente a Loss, gosta de dar uma injetada de dinheiro. Esse bote 3 aqui do CBLOL atual, Loss, Liberty e Kabum, eu acho que vai ficar assim, tá? Pra mim, eu acho que Loss, Liberty e Kabum não vão pro playoff. Ah, sim. Nesse caso, são de tabela, sim. É, não tô dizendo de posicionamento, quem vai ficar em qual lugar aqui. Mas Kabum... O Colt está jogando jungle na solo kill. Sabe, o... O que eu ia botar de suporte foi o que ele mesmo falou, pô. Ele falou isso de uma coletinha e falou pra mim, já no meu vídeo. Que era fácil substituir jungle. Substituir suporte ia ser difícil pra caralho. É, isso aí faz sentido, mas que ele tá jogando jungle na solo kill, ele tá, então... Ah, e será que... Ranger Nation na jungle de novo? E ver o que que faz. Ah, sei lá. Assim, alguma coisa tem que ser feita, né? Puta que pariu. Porque eu assisti as entrevistas do Stardust, assisti várias entrevistas aí do pessoal da Lousa, até achei legal isso, eles serem transparentes e tudo. Mas é uma situação, no mínimo, difícil. São várias coisas acontecendo em sequência. Então você tem, primeiro, obviamente a coisa que aconteceu do Jagger, do Tri, que é a primeira. A mudança do range se torna pior quando acontece isso, então é um move que... Tinha um move que não podia dar errado era esse, porque quebra o castelo de cartas. Tem o Boal não jogando, que aí é uma outra situação dentro dela. Tem toda a situação lá do Netuno, que a gente já sabe. Então, parece que todos... Ah, eu acho que o único jogador que não tá envolvido em alguma situação da lenda inicial é o Lava. E a situação dele é que ele é criticado porque ele não entrega o que o direito dele secar. Então, caramba, isso é complicadíssimo. É uma situação... A Lousa tá, assim, em situação crítica. Passamos de o time que era o favorito no primeiro esplitivo. Caralho, velho. A gente colocou na nossa primeira t-reli, a gente pode procurar lá, que era um elenco... Era o único que tava no elenco golden de super favorito. Foi uma situação muito complicada. Porra, é bizarro, velho. O competitivo tem dessas. Mas... A Lousa faz mudanças, chefe. Eles são tipo o time que... Agora? Não, pra próxima temporada. Ah, pra próxima sim. Pra próxima música que muda pra caralho, né? Acho que não tem nem como, porra. Tipo, os caras... Porque é isso que eu tava falando mais cedo. Os caras ficaram em terceiro, Diogo. Ficaram em terceiro esse vídeo passado. Eles não foram pra final... Com gostinho demais. Com cinco jogos. Com cinco jogos. Com gostinho demais. E aí, em vez de, tipo, corrigir, os caras vão lá e, tipo, trocam tudo. Então, mas aí a gente tem que ver... Até que ponto? Porque eu... Eu vou falar... A gente falou disso um pouquinho antes. Porque tem aquele... Até que ponto era... Assim, tinha que trocar e não tem mais como. Tá ligado? Não tem o que fazer. Porque nunca me desceu o Ririt do jeito que foi. Tipo assim... Cara, era muito estranho. Porque eu acho que a grande dúvida é trocar tanto. Tipo, sai Ririt, Jungle... O Ranger sai da Jungle. A maneira como saiu, a maneira como foi, sempre foi estranha pra mim. Realmente, chefe. Era promissor o elenco pro segundo split. Não sei. Confuso. Dito isso, esse CBLOL tá longe de se definir. Esse não é o mais disputado de todos os tempos, tá, gente? Não é. Esse é o mais dif. Esse é o mais dif diferenciado. Esse é o mais CBLOL dif de todos os tempos. Tá uma doideira. E aquilo, o segundo turno começa domingo agora. E a gente tem que ver como é que vai ser no final das contas. Um... É isso. É isso. E aí